Ontem à noite eu vi-te-olha-te São só mais dez minutos e eu já vejo Olá. Olá, tudo bem? Bom dia. Com ti. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não sei pelo que escolheu. Já tens tanto de baixo? Eu também. Já estás com vidas energéticas? É, apanha-me-a um bocadinho que eu te tenho a dar de gasto. Pois, e amanhã fiques pior, não é? Passa-me o favor, dê-me aqui uma água com gás de limão para o meu amigo é para limpar o fígado. Senão, coitadinho, não chega até amanhã. Obrigado, papá. Tu davas um bom pai? Eu digo-te, pai, digo-te. Mas não estás a ver ali? A tua próxima missão. Eu vou primeiro, meto conversa com elas e tu vais a seguir. Vais dizer, rasca-te, mas tu vais ensinar tudo, ok? Ah, ok. Só porque eu sou teu paizinho. Oi. Olá. É a tua prima que eu já não a vejo tanto de ti. Ah, ela voltou para o Porto. Ah, foi? A gente tem que ir ao meu amigo, Xavier. Olá. Olá.